A Francijane descobriu a doença durante exames de rotina. A comerciária encarou o problema e de imediato buscou ajuda médica para iniciar o tratamento. Tive que tomar uma decisão, lutar pela minha cura ou morrer. Eu escolhi lutar para viver, né? E eu, nesse período também, eu conheci muitas mulheres que estavam passando pelo mesmo problema que eu, muitas já estavam curadas e tal, e aquilo ali me deu muita força. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer em parceria com o Ministério da Saúde, cerca de 8.800 novos casos de câncer podem surgir nos próximos anos no Maranhão. Somente o câncer de mama poderá fazer cerca de 1.500 novas vítimas em São Luís. A gente ainda tem uma taxa muito alta de diagnósticos tardios, porque muitas pacientes deixam de fazer a mamografia, se confiam apenas no autoexame, e a gente sabe que o autoexame não é o exame ideal das mamas, né? Então, o que nós recomendamos de fazer exame todo ano, de mamografia e ultrassom quando necessário, é justamente para você estar ali constantemente observando aquela mama, e no momento que a lesão começar a aparecer, a gente vai conseguir pegar ela muito pequenininha, e aí eu tenho sim o diagnóstico precoce. Câncer é a segunda doença que mais mata pessoas em todo o mundo. Quando o problema é diagnosticado, o tratamento médico é fundamental, mas o apoio familiar e o acompanhamento psicológico também são indispensáveis. Tem que ter esse apoio familiar para poder ajudar ela, tanto na questão de sintomas, quanto na questão de apoio psicológico mesmo, né? De estar com alguém acompanhando nos tratamentos, nas consultas, dando apoio em casa, porque ela vai precisar disso, né? Além de curtir mais a família e os amigos e buscar sempre por mais qualidade de vida, a Franciane sabe que hoje cuidar da saúde é prioridade. Você tem que valorizar a sua vida, a sua saúde e tudo que Deus lhe deu.